Salve, torcida tricolor! Aqui é o canal Notícias do São Paulo FC. Antes do vídeo, já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. O São Paulo FC deve anunciar oficialmente em breve a New Balance, a partir de 2024. Conversando com fontes de ambos os lados da negociação, podemos confirmar que as tratativas avançaram e falta apenas a assinatura do acordo entre as partes. Desta forma, o tricolor deixará Adidas, marca que veste o clube desde 2018, e entre os principais motivos estão o relacionamento conturbado com a atual diretoria, que herdou o contrato da gestão Leco, e desde o início cobra a fornecedora por uma melhor distribuição nos produtos. A direção são paulina também acredita que o clube não recebe o tratamento que um time do tamanho do SPFC merece, já que vale lembrar, o único time global das três listras é o Flamengo e os demais clubes não participam das mesmas ações e também não recebem a mesma variedade de produtos, nem mesmo camisas autênticas que são conhecidas também como modelo jogador. Neste contexto, a New Balance aparece como a melhor opção viável no momento para o São Paulo FC, já que Nike e Puma Vesta têm rivais diretos do clube do Morumbi, Corinthians e Palmeiras, e não tiveram interesse em abrir negociações. Além disso, outra marca interessante no mercado nacional, a Umbro, se tornou inviável pois também tem acordo com o Santos. Júlio Cazares e a diretoria do SP entendem que a New Balance pode agregar ao clube, já que é uma marca global, que possui status e uma boa atratividade no mercado. Além disso, o Tricolor se tornará o principal time da marca no país, apesar da fornecedora já vestir o Red Bull Bragantino desde o ano passado. Lucas Moura de volta? A possível contratação de Lucas Moura no São Paulo será um tiro certo para a possível reeleição do presidente Júlio Cazares. Sabemos que no momento qualquer portal esportivo se recusa a afirmar que o destino de Lucas Moura seja a volta ao São Paulo no momento. Mas eu posso afirmar com todas as letras. Apesar de todas as dificuldades financeiras do clube e desejo do atleta em atuar em uma liga grande na Europa, Lucas Moura vai ser o maior acerto de Júlio Cazares para sua reeleição como presidente do São Paulo. E sabendo disso, ele fará de tudo para concretizar a contratação de Lucas Moura. Na UEL Ferraresi, o São Paulo não vai exercer a compra do zagueiro no momento. O contrato atual vai até junho de 2023, próximo mês, mas foi prorrogado até dezembro de 2023. Ao final dele, o tricolor vai tentar renovar por mais um ano um empréstimo com opção de compra. Ferraresi custa 6 milhões de euros, aproximadamente 33 milhões de reais. Jogador se recupera de um lesão de ligamento no joelho esquerdo e previsão de volta aos gramados em agosto ou setembro.